Muito bem, eu queria que se você pudesse a gente ampliar um pouco a discussão e dar mais detalhes em relação à reforma do Código Penal. Você tem alguns detalhes para a gente de que tipo de mudança está sendo empreendida? É uma discussão bastante antiga e bastante ampla, principalmente do Código de Processo Penal, que pode alterar uma série de previsões que o Código já coloca, uma série de formas de tentar transformar a justiça numa justiça mais rápida e mais eficiente. As reformas são importantes porque a legislação precisa acompanhar a modernidade, ela precisa acompanhar as inovações, até inovações do ponto de vista do avanço da criminalidade. Novos crimes surgem, novas modalidades de crimes surgem, portanto direito penal, direito processual penal, ele precisa frequentemente se atualizar. É preciso fazer uma revisão na forma como recursos são julgados, é preciso fazer uma revisão que já foi feita, mas vem sendo bastante desrespeitada, a como nós podemos prender preventivamente ou não pessoas, para não fazer um mau uso da prisão preventiva. É preciso reformas, por exemplo, num dos piores momentos que nós temos hoje, que é a prisão de inocentes. Há o caso, por exemplo, bastante emblemático do reconhecimento facial, o quanto reconhecimentos errados, ilegais, têm colocado diariamente inocentes na cadeia. Eu trabalho em uma série de projetos sociais, um deles é o projeto Inocência, ele reverte condenações injustas no nosso país e um número muito grande de pessoas estão presas, condenadas, cumprindo pena, simplesmente porque foram reconhecidas de forma errada por vítimas de crimes e é preciso uma alteração legal também nesse tema. Portanto, são muitos e muitos temas que envolvem o sistema de justiça criminal, que precisam de um olhar, de uma reforma. Mais uma vez, para fazer uma justiça dura com a criminalidade, claro, é evidente que nós vamos combater a criminalidade, mas nós não podemos em nenhum momento abrir mão de direitos e garantias fundamentais da população.